Fala meu jovem Padawan, e aí meu brother, vim aqui fazer esse vídeo, fazer o que? Passar na cara daquelas pessoas que me fizeram críticas, então cara, é o seguinte, foda-se o que a pessoa acha Então eu quero falar aqui minha opinião sobre o Bitcoin, e brother é o seguinte Todo mundo que fez crítica quando eu fiz um vídeo aí, a Alessio não sabe de nada, sabe porra nenhuma Cara, tá aí, tá aí, confia no pai que o pai sabe, certo? Confia no pai Lembrando, não confia em 100%, esse vídeo é totalmente informativo E se você quiser investir em Bitcoin, fica a seu critério, faça a sua vontade, não a minha E não a minha indicação, beleza? Então vamos lá, galera, é o seguinte, Bitcoin desceu, beleza, desceu Agora por que desceu? Porque é um raio, a galera falou assim, ah o raio do Bitcoin vai chegar, vai subir, vai estourar, não sei o que Tá aí, estourou? Não, desceu sim, chegou a 58 mil Cara, eu falei pra vocês, não tem como você tá apagando o passado Já falei, o passado se faz presente em algum dia Então cara, vê o gráfico do passado, desde ser burro, otário E ficar vendo aí os influências, não sei o que, vai aumentar, não sei o que Cara, cara, para, 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 você tá, você tá Cara, ó, esse mercado não é mercado de você seguir os outros só por mérito Ou seguir uma influência só porque ele tá encorajando você a comprar Ou seguir uma influência só porque ele tá te encorajando você a comprar uma criptomoeda Cara, não é emoção, esse mercado é razão Entenda, quer investir nesse mercado? Coloque a razão na frente, certo? Tira a emoção de lado porque você é um emocionado Você tá acreditando que o Bitcoin vai subir agora É isso mesmo E, ó, fica quietinho aí Seguinte, ó, preste atenção Nós temos aqui, teve 1, 2, 3, 13 halve do Bitcoin aqui Desde 2013, vamos contar Beleza, 2013 aqui ele subiu Certo? Depois do halve ele subiu Isso aqui é certo Ah, como você, como você vê essa linha aqui Será que tem como aumentar essa praga? Deixa eu ver Peraí, peraí Peraí que a gente vai tentar aumentar esse negócio aqui Aqui, certo? Agora depois aqui vem 2017, 2016 2016 teve um alto halvo do Bitcoin, beleza? Aí o que ele fez? Ele desceu, certo? Aí ele daqui, tava no meu mouse Deixa eu ver se dá pra ver Dá Aqui, ele desceu, é claro Aí depois ele começa a subir gradativamente Ele não começa a dar aquele estouro, estourado Porque muita gente falou assim Ale, você tá fazendo coisa que não sabe Você nem analítico é Mas, brother, segue o rumo aí da história Presta atenção Beleza, ele vai começar a subir aos poucos Aqui, 2020, né? Ele teve aqui Lateralizou E depois ele desceu, subiu, desceu, subiu Cara, aí depois ele vai subindo gradativamente Depois ele vai bater um picozinho aqui Daqui, ó Ele vai descer Depois ele bate o pico Atualmente agora Ele desceu Normal Eu adigo Minha teoria pra isso aqui é o que? Ele continuar entre 60 a 70 mil Ele vai continuar nessa base 70 a 70 mil 70 a 60 70 a 70 Estou falando errado De 60 a 70 Ele vai continuar nessa linha aí Certo? Nesses dois preços Nessa margem aí E depois Certo? Daqui a uns três meses Ele vai começar a dar resultado Do Ralph É isso mesmo Ah, Léo Não é isso não Ele vai subir Toma aí, ó Subiu Otário Eu fico retado Porque tem muito beijo Que comenta aqui nos meus vídeos Sabe de nada Vai falar sobre NFT Volta a falar sobre jogos Ah, pera aí, velho Pera aí, pai Tá falando comigo é eu Pronto Ele vai continuar nessa base E depois de dois ou três meses Ele vai começar a subir Certo? Isso aqui é normal Ele vai subir Por quê? Porque é questão de mineração Mineração foi pela metade E tal Aquele processo todo Que eu já te expliquei aqui no canal Beleza? Pronto A teoria é Ele vai ficar nesse período Essa é a primeira teoria De 60 a 70 Ou A minha segunda teoria Que ele vai baixar Dá uma queda Ele vai dar uma queda Não tem como Ele vai cair Eu acredito que ele vai cair E se você falar Que ele vai cair Abaixo de 58 Eu vou vir aqui A falar novamente no canal E passar na cara de vocês Que desacreditaram Da minha proposta Beleza? Então galera É isso aí Que eu tenho que passar pra vocês Tá bom? Eu acho que esse vídeo Foi mais um desabafo E passar na cara do pessoal Então galera Estamos juntos Lembrando Você é inscrito Você faz parte da comunidade Então seja sincero Não Não Mas chama Eu não apago os comentários Se você quiser falar mal Se você quiser criticar Na verdade Eu vou trazer aqui A verdade pra vocês Se eu for falar mentira Eu vim aqui Fazer uma declaração Que eu falei errado Falei merda Eu sou desse jeito Eu sou sincero aqui Então cara Tamo junto Link do treinamento Pra você que não conseguiu Ganhar com o bitcoin Tá onde? Nos comentários Aí você vai clicar Vai ter todo o guia Passo a passo Vai ter as instruções De você como comprar A criptomoeda Como comprar o bitcoin Quando comprar o bitcoin Cara vai ser o guia completo Se você quer sair Da corrida dos ratos Tá aí Beleza? Tamo junto É só o começo Valeu